Música Música Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo de passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver para não lembrar Pensei até em me mudar Dar qualquer que não exista O pensamento foi você Cantei comigo, Alô Tereza Cantei comigo, Alô Tereza Eu estava perto de você Eu estava conto de você Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus Não pude dar Você matou em minha vida Viveu com eu na minha história Chegou até o erro do futuro E da solidão em minha porta Partiu Entre a rede, por lá E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Gostava E depois Gostava Senta Gostava Alô Tereza Aplausos Aplausos